Olá amigos, muito bom dia a todos. Quinta-feira, dia 20 de janeiro de 2022 e nós estamos abrindo mais uma edição do AgroLink News, o seu podcast diário do agronegócio. A partir de agora você vai ficar por dentro das últimas notícias que estão movimentando o setor do agronegócio. Tem entrevista, reportagem, previsão do tempo, destaques do portal AgroLink, indicadores agrícolas e muito mais. Será pauta no programa de hoje o mercado do algodão. Também vamos falar sobre as perspectivas do agro com o novo presidente da Associação Brasileira do Agronegócio. Estas e outras notícias você confere a partir de agora. Acessando agrolink.com.br você vai saber que o registro de animais de raça cresceu mais de 10% e confirma a expansão da pecuária brasileira. Os números se referem ao cadastro de 33 raças bovinas e 3 equinas em 16 estados brasileiros. No Paraná, as perdas na soja já ultrapassam 8 milhões de toneladas. O estado está pedindo ajuda do governo federal para mitigar os impactos da estiagem. E nesta quinta-feira, o IBGE, em parceria com a Embrapa, também irá divulgar os números da safra do caju. Estas e outras notícias estão lá no nosso portal AgroLink. E nós abrimos o programa de hoje falando sobre o mercado do algodão. É que o preço da pluma teve uma elevação nas últimas semanas. E quem acompanhou esta movimentação do mercado é a repórter Aline Merladete. Muito bom dia, Aline. Bom dia, Rivas. O algodão em pluma vive uma semana de alta nos preços, com renovação no recorde nominal da série histórica do CPI. Há seis dias consecutivos, o produto é negociado a mais de R$ 6,90 por libra peso. O aumento nas cotações é influenciado pela elevação dos valores internacionais, pela baixa disponibilidade de pluma no spot e pela posição firme de vendedores. Entre 11 e 18 de janeiro, o indicador CPI Exalc do algodão em pluma avançou 3,65%. A cotação fechou em R$ 6,93 por libra peso na terça-feira. Na parcial de todo mês de janeiro, a alta já é de 8,25%. De acordo com os dados do CPI, o mês de janeiro é sazonalmente de preços acima da média anual. Isso acontece devido à maior presença compradora para renovar estoques depois do recesso de fim de ano. Obrigado pelas informações e agora espaço para entrevista. Nós vamos conversar com o presidente da Associação Brasileira do Agronegócio, o cargo que foi assumido no início deste ano por Luiz Carlos Correia Carvalho, conhecido também como Caio. Antes de mais nada, muito obrigado por esse contato inicialmente mesmo em meio à pandemia. O agro-brasileiro vive um momento de alta agora com a retomada das atividades econômicas. A perspectiva é manter esse ritmo em crescimento? Quando se trata de análise de crescimento da economia, o Brasil tem de fato disparado o grande suporte do agro, seja no resultado da balança comercial, que é fundamental para a economia brasileira, seja na geração de empregos. Esses pontos são fundamentais quando a gente avalia nesse momento difícil que passamos da pandemia, o agro seguiu contratando. Número um, número dois, o agro seguiu batendo recordes. Portanto, devo dizer que esse momento de alta do agro, claro que o que ajudou foram preços realmente atraentes. Mas esse é o caminho do agro-brasileiro, é crescer constantemente. Agora, presidente, os produtores brasileiros estão temerosos com a questão climática e também os riscos, ou melhor, os impactos provocados pela estiagem. Como o senhor acredita que esse problema pode ser driblado? Há vários pontos que se relacionam à questão climática ou risco de estiagem. Veja 2020, 2021 e agora no sul do país, 2022. É uma clara mensagem que o clima vem mostrando mudanças importantes no nível macro. Essas mudanças estão ligadas aos gases de efeito estufa e ao aquecimento global. E a grande resposta que se pode falar do ponto de vista de dar um drible nessa realidade são esforços de ciência, de pesquisa, tecnologia, na área de genética de plantas e resiliência a esse tipo de coisa. E, claro, irrigação aonde for possível fazê-la. E na sua avaliação, o que é preciso fazer para alavancar ainda mais o agro-brasileiro? Sobre essa questão de alavancar, como é que a gente pode alavancar o agronegócio? Eu devo insistir primeiro que ele já tem uma tendência natural de crescimento, é claro, para todos. E um crescimento que interessa, ou seja, é um crescimento de poupa-terra. A produtividade é muito maior do que a área que a gente expande, muito, muito maior. Então, esse é um ponto fundamental. Há uma questão geopolítica, resumida nas palavras protecionismo, precaucionismo, onde os europeus, aliás, são os campeões mundiais? Infelizmente, viraram escola para muitos países importantíssimos da Ásia. E isso nos preocupa muito. Portanto, para alavancar isso tudo, a gente precisa abrir mercados. Então, o Brasil tem que, digamos, buscar constantemente um trabalho para abrir-se e conseguir acordos comerciais importantes com vários países importantes. Segundo ponto, continuar a ter ganhos de produtividade fundamentais que caracterizam a capacidade competitiva brasileira. E outro ponto fundamental é ter cuidado com a Amazônia. Ter, digamos assim, um cuidado especial para reverter essa característica de, digamos, se expor da forma como se expor e ter sua imagem numa narrativa que não interessa ao país. Agora, presidente, hoje o dólar alto tem incentivado a produção que visa a exportação. Isso coloca em algum risco o abastecimento aqui do mercado interno? De fato, o dólar tem incentivado muito, claro, os resultados. As margens aumentam com essa realidade do dólar do ponto de vista do balanço do agro. Mas é fundamental dizer que não há nenhum risco de abastecimento interno, de forma alguma. Os riscos estão muito mais hoje no desequilíbrio do pós-pandemia com a questão da demanda ter retornado rapidamente e a oferta ainda escorregando de tal forma que a logística global está, digamos, nos trazendo muitos problemas. Veja, o importante é que é momento, digamos assim, é uma conjuntura. O Brasil vai crescer continuamente alimentando bocas e veículos de brasileiros e, sem dúvida alguma, cada vez mais crescendo a sua participação, digamos, no mercado global com maiores exportações. Eu não tenho dúvida disso. Nós estamos conversando com o presidente da BAG, Luiz Carlos Corrêa Carvalho. Presidente, que ações o senhor pretende implementar à frente da entidade? Bem, eu devo dizer que é uma honra voltar à presidência da BAG, que é uma entidade, digamos assim, que procura, através de trabalhos transversais, fazer a integração do agro, que é um ponto fundamental. Mas, na sua pergunta, se eu pudesse sintetizar o que a gente vai fazer, além do dia a dia e das questões que são do dia a dia, é, em primeiro lugar, uma visão da geopolítica do agro. Como é que o Brasil, que, digamos assim, tem como grande negócio o agro? O grande negócio do Brasil é o agro. Então, o Brasil participa dessa geopolítica através daquilo que mostra no seu agro. Então, de que forma fazendo isso? Principalmente participando proativamente na Organização Mundial do Comércio, junto às embaixadas, na procura dos países, na procura de acordos, de uma forma integrada. A palavra mágica é a integração público-privada nas ações e comunicações para, justamente, digamos assim, avançar do ponto de vista do peso brasileiro nisso tudo. O segundo ponto é a integração. É fundamental integrar cada vez mais o agro, através dos agentes nacionais, os agentes externos, de tal modo que o Brasil possa, de fato, ter assegurado uma presença muito sensível. Esse ponto é importante, porque hoje a gente tem uma certa trombada, digamos assim, entre aqueles que defendem o protecionismo e aqueles que sabem que é preciso aumentar muito a oferta para poder atender a população mundial. O Brasil se insere nessa questão. Este, então, o Luiz Carlos Corrêa Carvalho, novo presidente da BAG. Agora, meus caros, vamos saber como fica a previsão do tempo, manhã de quinta-feira e os detalhes. Chegamos com ele, Gabriel Luan Rodrigues. Muito bom dia. Olá, Lucas. Muito bom dia. Bom dia para quem está no campo, para quem está na cidade. Bom dia. Pois bem, mais um dia que teve o registro de temperaturas extremas no sul do país. Novamente, em São Luís Gonzaga, no Rio Grande do Sul, foi o registro da maior temperatura nos termômetros monitorados pelo Instituto Nacional de Meteorologia. A temperatura máxima registrada foi de 41,5 graus Celsius. Mas, Lucas, nós acompanhamos em diversas postagens nas redes sociais aqueles termômetros de rua, que marcam temperaturas acima dos 45 graus. Assim, estes termômetros ficam expostos diretamente ao sol e algumas vezes dentro de uma caixa de metal. Essas temperaturas que falamos nas previsões e que são registradas pelas estações oficiais é em relação à temperatura do ar, tanto é que os termômetros dessas estações ficam abrigados da incidência direta do sol. E naquelas estações que não são automáticas, os termômetros ficam dentro de um abrigo de madeira, arejado e pintado de branco, justamente para medir a temperatura do ar. Então, quando falamos de previsão de temperaturas acima dos 40 graus, é na sombra. Inclusive, a temperatura na superfície do solo, principalmente em solo nu, passa facilmente dos 50 graus. Bom, e nesta quinta, a situação não muda em relação ao dia anterior. Será mais um dia de forte calor no centro-sul do país, com termômetros registrando as marcas superiores aos 40 graus e com um padrão de chuvas de verão. Essas chuvas de verão ocorrem de forma bastante irregular, rápida e com potencial de forte intensidade. A exemplo disso, na tarde de ontem, em Santa Rita do Sapucaí, no sul de Minas, houve o registro de 59 milímetros. Já em Pouso Alegre, município vizinho registrou apenas 5 milímetros. Porém, essa condição de chuva vale praticamente para todo o país, apenas nas áreas entre o oeste baiano e norte do Goiás e proximidades, as condições são menores. E por conta do forte calor e a grande quantidade de umidade disponível no ar, essa chuva pode vir forte no Vale do Paraíba, causando eventuais transtornos, especialmente nas cidades e piorando a situação das estradas de terra. Por hoje é isso, Lucas, e para quem quiser mais informações e notícias sobre o tempo e clima, acessem agrolink.com.br barra agrotempo. Volto contigo e desejo a todos uma excelente quinta! Muito obrigado pelas informações e antes de encerrarmos esta edição, a gente fala agora sobre a cultura da soja. No Rio Grande do Sul, é que a secretária da Agricultura do Estado, Silvana Kovati, assinou nesta quarta-feira um ofício que pede a prorrogação do prazo de plantio da oleagenosa no Rio Grande do Sul. O pedido foi enviado ao Ministério da Agricultura e solicita que o prazo final para a semeadura passe de 31 de janeiro para 28 de fevereiro. pedido esse que foi feito para reduzir os impactos provocados pela seca sobre a cultura. Os produtores gaúchos agora esperam uma resposta do Ministério da Agricultura e já que nós falamos sobre a soja. Vamos aos indicadores agrícolas. Saca de 60 quilos abre a quinta-feira sendo vendida a R$ 182,00 em Passo Fundo no Rio Grande do Sul. São entre as praças brasileiras em Bebedouro São Paulo R$ 173,50. Em Rondonópolis no Mato Grosso R$ 169,00. Soja sendo vendida em Dourados no Mato Grosso do Sul a R$ 166,00. Já em Rio Verde e Goiás R$ 161,50. Trazendo os indicadores agrícolas da soja, atualizando o mercado da oleaginosa, o AgroLink News vai ficando por aqui. Uma ótima quinta-feira a todos e amanhã nós estamos de volta com mais informações do campo. Até lá!